Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar Se demora, se não demora, se vai ser logo Vamos descobrir aqui Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Pessoal, vocês estão gostando do canal? Diz para mim aí nos comentários Se vocês estão gostando do nosso canal Exatamente, o canal é nosso, tá bom? Vamos ver se vocês estão gostando do canal Deixe o seu comentário É nosso porque é uma forma de vocês interagirem, né? O canal Enigma do Oriente É um canal para vocês Sempre terem o melhor conteúdo Por isso a importância de participar Por isso a importância de você Contribuir, compartilhar nos vídeos Você fazendo pelo canal Você está fazendo por você também Porque você atrai a energia do universo, tá bom? O nosso tema, você já sabe Você tem que mentalizar a pessoa, tá? Para a gente saber Entendeu, gente? Tudo, tudo sobre ele ou ela Será que essa pessoa vai te chamar para conversar? Você tem que mentalizar a pessoa E trazer a energia dela para cá Opção 1, Pai Ogum Opção 2, Orixá Exu Opção 3, Marinheiro Opção 4, Obalu Aê Quatro Orixás aqui Faça a sua escolha Opção 1 e opção 2 São para pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3 e opção 4 São para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Vamos para a opção número 1 Se você não conseguiu escolher Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção 1, a opção do Pai Ogum, gente Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar Se ele ou ela vai te chamar para conversar Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento com essa pessoa Vamos ver se ele vai te chamar para conversar Se ela vai te chamar para conversar E como vai ser a conversa, né, gente? Sobre o que vai ser Mentaliza aí Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já inscreveu no canal? Mentaliza a pessoa que você gosta Traz a energia desse ser humano para cá E vamos descobrir Se ele ou ela vai te chamar para conversar, tá bom? Recadinho do universo para você Para essa situação Lembrando a vocês que jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te chamar para conversar Opção número 1 Opção do nosso querido Pai Ogum Vamos lá, pessoal que escolheu o número 1 Se essa pessoa aqui vai te chamar para conversar Mentaliza essa pessoa, por favor Lembrando a vocês, tá? Eu leio todos os comentários Muito obrigado Pelos comentários de vocês Vocês são maravilhosos É muito mágico toda essa situação aí, gente Segue a gente lá no nosso Instagram Tarô Enigma do Oriente, tá bom? Várias promoções lá Para você que escolheu a opção número 1 Opção de Pai Ogum Se essa pessoa vai te chamar para conversar Gente Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela está muito indecisa Está tudo muito parado para ela É uma pessoa que está sentindo sacrifício Não está bem A energia dessa pessoa não está positiva Está baixa E essa pessoa aqui Eu não vejo essa pessoa te chamando para conversar Por quê? Porque essa pessoa está sendo imatura Ela está passando por um período Onde ela precisa realmente amadurecer, tá? Por enquanto ela não vai te chamar para conversar A energia não é essa A energia é ela dando o tempo para ela mesma Para ela poder se recuperar Para ela poder saber o que ela vai fazer Porque ela tem que ter sabedoria Para agir de uma forma correta E ela está buscando isso, tá? À vez que ela está passando por uma transformação Essa pessoa precisa de uma estabilidade para poder superar Tudo o que aconteceu E vejo ela buscando uma transformação Para poder começar a se dedicar a ela Para poder pensar, sim Em se comunicar com você Vai levar algum tempo, tá gente? Eu vejo que ela vai pedir algum tipo de ajuda Para alguém Para poder passar por esse momento Mas você vai ter Pode ter certeza que essa pessoa Vai chegar algum tipo de notícia ruim Referente a essa pessoa para você Alguém vai te falar alguma coisa dela Que ela está mal Que ela não está bem Ou ela mesmo vai te contar alguma coisa ruim Uma coisa que você vai ter até pena dessa pessoa, tá gente? A pessoa gosta de você Vigia você Só que realmente a energia dela está muito ruim Não veja ela conversando com você no momento Porque ela está muito mal Está sem saber o que fazer Eu vejo que essa pessoa aqui Ela está se sentindo muito sugada, entendeu? É uma pessoa que ela tem medo de te perder Tem um arrependimento por algumas coisas Que ela possa ter feito com você A finalização entre vocês Deixa essa pessoa muito mal Entendeu? Ela se lamenta muito Com esse encerramento Para a maioria das pessoas Foi encerrado um ciclo Onde tem o sofrimento aqui E o desejo dela é ter o reinício com você Mas ela precisa primeiro Passar por toda essa etapa Para poder ficar bem para você E ela planeja se recuperar Para poder fazer contato com você Ou seja, aqui no número 1 Ela não vai te dar para conversar agora Ela está se recuperando Essa pessoa não está bem Por mais que você possa achar Que essa pessoa está legal Ela não está, tá? Recado do universo Confie Essa situação exige fé E leve a vida com mais leveza Não julgue Não condene Respeita o momento dessa pessoa Se você quer ela E essa pessoa virá para você Ela vai vir Se você acreditar no universo Acreditar na energia E acreditar nesse momento Que ela está passando também Onde ela precisa de auxílio Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá bom, gente? Somos do canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu me chamo Igor Silva De Niterói e Rio de Janeiro Para o mundo Bom, jogamos busos, tarô E também baralho cigano Vamos para a opção número 2 Orixá Exu Pessoal Você vai mentalizar a sua situação aí Vai mentalizar a pessoa E vamos saber Se essa pessoa vai te chamar para conversar, tá? E o que vai conversar com você? Como ela está, né? Lembrando que a opção 2 também É uma tiragem para pessoas Que já tiveram algum tipo de relacionamento Tá bom? São para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento Opção número 2 Orixá Exu Salve Exu Mentaliza aí E vamos descobrir Agora É Vamos descobrir agora Se essa pessoa vai te chamar para conversar Você só tem que trazer a energia dessa pessoa Pensa nessa pessoa Traz ela para a mesa de jogo Vamos descobrir juntinhos aqui, ó O nosso canal Enigma do Oriente Cadê, 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 cadê? Vamos ver, pessoal Mentaliza a pessoa aí, por favor Será que essa pessoa vai te chamar para conversar? Para quem mentalizou a opção 2 Já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos descobrir se essa pessoa vai te chamar para conversar Nossa Senhora Então, pessoal do montinho número 2 Vamos lá Para você que escolheu essa pessoa Trouxe uma pessoa para cá E escolheu o montinho número 2 Igor Essa pessoa vai me chamar para conversar? Pessoal Vontade até tenho Mas essa pessoa aqui é uma outra pessoa Que está passando por um momento terrível Tá? Um momento onde as coisas não estão dando certo Com certeza, com certeza vocês não estão juntos Houve uma ruptura entre vocês E essa pessoa não está nada bem Tá? Essa pessoa está precisando de força para poder continuar É uma pessoa que ela está sofrendo Está triste, está mal Está precisando de auxílio, de ajuda, tá? É uma pessoa que está se sentindo destruída Com todas as letras, tá gente? Está sofrendo Essa pessoa aqui No atual momento Ela fica Ela está com nostalgia, gente E tem muito apego ao passado ainda Não consegue te esquecer Deseja ter uma reconciliação Só que ela não consegue Fazer nada Porque ela está com energia muito, muito pesada Tá? Essa pessoa aqui Ela se encontra hoje Totalmente arrependida Por alguma coisa que possa ter feito Muitas situações aqui Houve uma traição dessa pessoa Traição não é só carnal, tá gente? Traição em pensamento Traição Traição Adapte a sua situação E com isso levou a essa possível separação Tá? Essa pessoa está decepcionada com ela mesma E está com um sentimento de culpa tremendo Querendo consertar as coisas Só que hoje Falta clareza pra ela Tá tudo muito parado Ela está triste E o que ela mais gostaria De que acontecesse hoje Era poder voltar pra sua vida De uma forma diferente Ter um reinício Porque tem amor por você Tem paixão Tem desejo E hoje essa pessoa Pensa em tudo que ela fez E tem um arrependimento muito grande E o maior desejo dela É voltar pra sua vida Pra tentar resgatar O que vocês estavam vivendo Tá, gente? Essa pessoa está totalmente arrependida Ela está esperando o tempo passar Pra tentar uma reaproximação com você De uma forma melhor Tá? Essa pessoa aqui está totalmente arrependida Tá, gente? Ela te fez algum mal Aí pra maioria das pessoas E ela está arrependida A traição pode ter sido De vários fatores Pode ter sido Traição realmente carnal Pode ter sido Uma traição Por alguma coisa que Você contou E ela espalhou Traição Traição em geral A que energia É desse tipo E com isso Essa pessoa demonstra É um arrependimento muito grande Por algum mal que te fez Tá? E vejo ela querendo Realmente consertar O que ela te fez Só que existe uma mágoa Existe todo um peso Nessa situação E a energia dela é hoje Então essa pessoa aqui Não vai te chamar pra conversar também Porque o momento não é favorável Realmente a energia está muito ruim Se vocês conversarem da forma que está Não vai chegar a lugar nenhum Mesmo tendo amor Tendo desejo Porque realmente a energia aqui Não está nada boa também Pra opção número dois Tá, gente? Lembrando que é uma tiragem Com energia generalizada Não tem como combinar com todo mundo Tá? Por isso a importância de você fazer Uma tiragem com a sua energia Tá bom? Recado do universo pra você Novo amor Você vai ter uma oportunidade De conhecer uma nova pessoa também Tá? Uma nova pessoa vai aparecer na sua vida E também essa pessoa volta pra sua vida E aqui pede pra você levar a vida Com mais alegria Com mais... Com mais vontade de viver Com isso você vai atrair A energia do romance Pra sua vida Pra muitos aqui Da opção dois A vida vai seguir Porque você mesmo vai querer seguir Tá? Pra outras pessoas Você vai querer essa pessoa Que você trouxe pra mesa Mas de uma forma ou de outra Não vai haver contato dessa pessoa Por enquanto Pra vocês terem uma conversa Porque a energia dela não está nada boa Tá bom? Lembrando que é só você Que pode tomar a decisão pra sua vida Nós estamos aqui apenas pra trazer O que sai aqui nas cartas Tá bom? Mas a definição da sua vida A definição da sua vida é você que escolhe Lembrando Se a energia não combinou com você Há uma energia generalizada Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá, pessoal? Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano, tá? Obrigado pelos likes Obrigado por ativar o sininho Por se inscrever no canal Vocês são maravilhosos E esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção número 3 O seu marinheiro Lembrando que a opção número 3 São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano É uma amizade nova Uma amizade antiga Um possível novo amor pra sua vida Mentaliza a pessoa, por favor Vamos ver se essa pessoa vai te chamar pra conversar E o que vai ser essa conversa, né? O que ela vai falar Se ela vai se declarar, se abrir Mentalizou a pessoa? Trouxe energia desse ser amado pra cá? Mentaliza Vamos ver, gente Quero mandar um alô pra todo mundo de São Gonçalo É... Particularmente o pessoal Lá do Ciasa O pessoal do Ciasa em São Gonçalo É... O pessoal do Ciasa realmente participando muito Muito, 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 muito Muito, muito Muito, muito Bom, pessoal Vamos ver se essa pessoa vai te chamar pra conversar Mentalizou a pessoa? Vamos ver pra quem escolheu a opção 3 A opção do seu marinheiro Você nunca teve nada com essa pessoa E você quer saber se essa pessoa vai te chamar pra conversar Como vai ser a conversa Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia dessa pessoa pra cá Pra você que escolheu a opção número 3 A opção do seu marinheiro Se essa pessoa vai te chamar pra conversar Sim A pessoa vai tomar uma atitude com você, sim É uma pessoa que quer uma aproximação com você maior E com a certeza do que está fazendo A pessoa quer ter vitórias ao seu lado, tá? E quer ter uma conversa franca, sabe? Essa pessoa aqui, provavelmente Ela vai falar alguma coisa relacionada Que ela está sentindo por você aqui Pra maioria das energias Por quê? Essa pessoa já tem uma paixão por você A sua energia é contagiante Essa pessoa adora a sua energia Você já desperta amor nela Ela já está sentindo já Aquela... Está sentindo uma paixão muito forte Ela já está sentindo um pensamento Não fala, ela oculta isso de você Mas é uma pessoa que já está gostando de você Você chegou com o seu jeitinho aí Com isso Com dando atenção Com esse seu jeitinho Com esse seu jeito de se dedicar Ai, você está conquistando essa pessoa Essa pessoa nunca teve isso Ninguém que se dedicasse tanto Que escutasse ela ou ele E dessa forma carinhosa Você está ganhando o coração dessa pessoa E ela vai te chamar pra conversar Pra poder te falar isso, tá? Veja que essa pessoa estava sofrendo Quando te conheceu E agora ela está totalmente feliz Porque você deu a base pra ela Você, na verdade Você foi o alicerce dessa pessoa E ela gosta muito de você, tá? Vejo aqui desejos de estar com você Vejo vontade de permanecer com você Vejo estabilidade pra vocês também Eu vejo mensagem positiva Vindo dessa pessoa E vocês entrando numa harmonia ainda maior, tá? Vocês fortalecendo ela de vocês Uma estabilidade chegando maior pra vocês Transformação e vejo as coisas florescendo O que é as coisas florescerem? O amor florescendo nessa situação aqui Uma pessoa que realmente está com uma visão Muito agradável de você, tá? É uma pessoa um pouco racional Não fala de sentimentos ainda Mas ela logo, logo vai falar pra você Ela é essa pessoa que eu estou falando Logo, logo essa pessoa vai se comunicar com você Vai falar, tá? Vai haver uma conversa entre vocês, sim Qual o recado do universo pra essa situação? Fatores religiosos Sua vida amorosa está sendo influenciada Pelo fatores espirituais Você talvez está pedindo isso aos seus guias, né? Um novo amor Essa pessoa vem pra ocupar uma opção Um lugar de destaque na sua vida, tá? Você e essa pessoa vão ter prosperidade amorosa Financeira Vocês vão ter um equilíbrio Pra maioria das energias Você veio pra completar essa pessoa, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta somente com a sua energia Nosso WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Vamos ver, pessoal, do número quatro A opção de Obalu Aê Vamos ver se essa pessoa aqui Vai te chamar pra conversar, pessoal O que ela vai falar Mentaliza essa pessoa Lembrando que a opção número quatro também De Obalu Aê É pra quem nunca teve nada com essa pessoa Um amor novo Ou um amor antigo, tá, pessoal? Então, portanto, mentaliza aí essa pessoa, por favor Traz a energia desse ser humano pra cá E vamos descobrir se essa pessoa Vai te chamar pra conversar Será que vai? Lembrando que essa opção também é a minha É a opção número quatro, hein? Será que essa pessoa vai te chamar pra conversar? Será que ela vai ter humildade? Pra quem escolheu a opção número quatro Se essa pessoa vai te chamar pra conversar? Mentaliza essa pessoa, por favor Somos do canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Então, pessoal Opção número quatro aqui Se essa pessoa vai te chamar pra conversar Pessoal, essa pessoa aqui É uma pessoa enigmática Essa pessoa tem muita paixão por você Gosta de você, sim É uma pessoa muito ocupada Ela ocupa a mente dela o máximo possível Pra não pensar em você Mas vocês vão ter momentos favoráveis, sim Essa pessoa vai te chamar pra conversar Você está no caminho dessa pessoa, tá? Em vez de você conseguir alcançar Os seus objetivos com essa pessoa Seja qual for o objetivo Em vez de mais estabilidade Em vez de que você e essa pessoa Vão viver momentos felizes, tá? Aqui sai a carta falando que vocês vão celebrar muito ainda, tá? Essa pessoa, o destino trouxe ela até você Pra você ajudar ela a superar Algumas coisas e pra você realmente Fazer ela ter um sentido novo na vida dela Porque essa pessoa já sofreu muito Por isso a conexão que vocês têm tão forte, tá? Você e essa pessoa tem uma conexão tão forte, por quê? Porque é uma ligação de outras vidas que vocês têm E essa pessoa precisa de você Só que ela tem muito orgulho E ela pode não aceitar isso Entendeu? Porque é uma pessoa um pouco autoritária também Controladora e acha que ela sabe tudo Mas eu vejo aqui Que essa pessoa vai aprender muito com você Se você está conhecendo essa pessoa agora Tem tudo pra vocês se darem muito bem E terem sucesso na relação de vocês Eu vejo aqui essa pessoa Muito apaixonada por você já E deixando essa situação fluir Ela não vai bloquear nada Ela vai se permitir Essa pessoa vai se permitir vivenciar isso Porque ela vai ter medo de te perder E eu vejo você tendo vitórias pra uma rendição dela Ela vai deixar fluir Vai chegar uma hora que ela vai entender Que não tem como lutar contra Já existe sentimento por você E aqui uma das melhores cartas do Baralho Cigano Dois de Copas Que fala de amor Um novo relacionamento Um compromisso Pra quem está separado Afastado Uma reconciliação Mesmo você nunca ter nada com ela Você pode estar afastado dessa pessoa Mas aqui fala de um amor verdadeiro Uma amizade que virou um amor verdadeiro Então portanto Vocês vão vivenciar Uma vida com essa pessoa ainda De novo falando de amor verdadeiro Este é romance de uma vida E aqui pede pra soltar os problemas Pra eles poderem se resolver sozinhos Ou seja Essa pessoa vai te chamar pra conversar sim Vai ter uma conversa sobre gostar Sobre sentimentos Mas tem uma energia Que ela vai te pedir um tempinho Pra resolver alguma situação Mas o mais importante É que vai ser bem objetiva com você Ou objetivo E com isso vocês vão conseguir Ter uma alegria aí Que vai fazer muito bem pra vocês Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta somente com a sua energia Nosso WhatsApp está aí no vídeo 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Obrigado pessoal